Salve, salve galera! É isso aí, Inglês Smart na área. Eu, Patrick Smart aqui, tudo certo? Vamos que vamos! Estou fazendo alguns vídeos com as perguntas mais frequentes que eu recebo aqui na Inglês Smart diariamente. E a minha outra pergunta, muito comum, muito frequente aqui na Inglês Smart, é o seguinte, a pessoa olha pra mim e fala assim, ó, será que eu vou conseguir? E, galera, não sejam pessimistas, o Inglês, você não se tornou fluente até hoje por causa das metodologias erradas que você estava usando com livros, metodologias focadas em gramática, aulas com duração de mais de uma hora, tudo isso é coisas que evitam, atrapalham a sua evolução na fluência. É claro que aqui você vai conseguir, porque a Inglês Smart ensina você a aprender inglês como uma criança. E hoje você olha qual criança que não entende e não fala o seu idioma. Então é isso, são essas técnicas que a gente vai usar com você. Aprender inglês de forma natural, como criança, errando, praticando e se motivando, se divertindo e assim você vai construindo a sua fluência. Então venha pra cá que você tem certeza, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver uma fluência legal. Gostou? Faz sentido? Você tem alguma dúvida? Coloca aqui no comentário qual foi a sua experiência até hoje com a língua inglesa. O que você estudou? O que você já viu? E comente comigo o que você acha de aprender inglês como criança. Marque também aquele seu amigo. Se você acha que esse vídeo interessa pra ele, marque ele que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar a todos. Thank you very much, Brasil Fluente. I believe. E I believe I can fly. Bye bye.